Meu objetivo hoje é sobreviver no Minecraft, exatamente, meu objetivo hoje é sobreviver, só que no mundo inverso, exatamente, isso aqui é uma farsa, porque este é o mundo inverso, olhando realmente dessa forma nem parece, mas este é o mundo que está inverso, ele na verdade está de lado, porque se você olhar pra esta lhama, ela mesma está ao contrário, porque o mundo é dessa forma, meu objetivo hoje é sobreviver no Minecraft de lado, e pra você que não acredita que o mundo realmente está inverso, eu tenho um bom teste aqui pra você, ô porquê, ô não, é pessoal, como dá pra perceber, o mundo parece até estar normal, só que ele está inverso, ao invés dele estar assim reto, ele está como uma parede, uma coisa até um pouco estranha, porque chega bugar a mente, não é brincadeira, eu estou aqui ó, no meio de uma caverna, né, parece até uma caverna normal, só que quando eu saio, eu posso olhar aqui pro céu, e eu posso olhar aqui pra minha frente, e olha pra baixo, aqui tem nada mais, nada menos do que o mundo normal, aparentemente o mundo não tem problema nenhum, só que se eu soltar o meu, peraí, eu estou amarelo? O que, o que, o que, o que está acontecendo, além de tudo, meu, é, olha, eu sou o Bob Esponja das Cavernas, pra esse grande desafio, o Bob Esponja das Cavernas hoje vai ter que desafiar a lei da, da gravidade, da física, a lei, a lei de tudo rapaz, porque se você parar pra perceber, realmente eu estou olhando pra baixo, Eu sei que é difícil pensar, a mente fica realmente bugada, mas essa aqui é a parte de baixo, eu vou, eu vou, só andar pra frente, pra vocês terem uma ideia, eu estou caindo, não, ah, é, não, não, não deu muito certo, então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque parece muito que ali embaixo é o normal, só que não, aqui, essa é a minha visão verdadeira, a minha visão reta, eu estou preso aqui na árvore, eu vou ter que sobreviver a isso, vai ser a coisa mais difícil, no começo, Eu já posso começar buscando, é, opa, calma aí, ficou tudo escuro, por quê? Ah, é que eu estou com visão noturna, tá certo, quando eu fico aqui eu consigo enxergar tudo, aqui já não, aqui é uma caverna, que eu não consigo enxergar nada, é melhor eu nem descer, porque depois eu não vou ter como voltar, vamos começar então, né, pessoal, com o básico, pelo menos, olha, eu vou começar andando aqui pra explorar aqui pra frente, vou ter que quebrar a terra, não tem o que eu fazer, é sério, eu sou o único inverso aqui nesse mundo, se você olhar até a grama, ela está no sentido certo, só que inverso, Olha, agora eu vou aproveitar aqui pra pegar a madeira que eu estava querendo, né, olha, o dia de hoje vai ser o dia mais complicado de todos, como que eu vou fazer pra pegar, olha, olha o que eu estou tendo que fazer, isso, isso é muito bizarro, peraí, apareceu uma notificação falando que alguém spawnou aqui, olha só, pelo jeito tal de Félix acabou de aparecer no mundo, eu não sei, ah, isso deve ser, isso eu sei, vocês, se vocês perceberem, Ali aqui do lado, né, do lado direito da tela, tá marcando que eu tenho um dinheiro, ali, eu tenho 500 de dinheiro, por quê? Porque aparentemente eu posso gastar o meu dinheiro com esse... Ah, o Félix, ele tá aqui, olha só, é ele, ah, deixa eu me aproximar, e aí, opa, não foge não, olha só, ele, pelo que parece, pode, é, me ajudar a que eu sabia, eu posso comprar itens com ele, com o meu dinheiro, aqui eu posso comprar bambu, é, só tem coisa, cara, eu vou comprar cenoura, eu gastei todo o meu dinheiro, pode ir embora agora, pode, embora, eu tenho pelo menos agora duas cenouras, que eu vou ter que utilizar pra plantar, né, só que agora eu vou ter que voltar pra caverna, isso é muito difícil, é muito difícil, cara, tem que aguentar nesse mundo, mas vamos craftar aqui, né, é, uma mesa de trabalho, eu, eu não sei, olhar pra esse Bob Esponja, não sei não, não tá, não tá me deixando muito bem não, a cara dele não parece estar muito feliz, peraí, Puga Puga, você deixa o like nesse vídeo agora e se inscreve no canal, senão o seu Minecraft vai ficar inverso, você tá andando aí no seu mundo normal e ele vai ficar invertido, é, pra falar a verdade, isso é impossível de acontecer, mas você deixa o like nesse vídeo porque eu tô mandando, Ah, você não deixou o like e se inscreveu no canal do Beto do Pão? Ah, se inscreve no canal pra chegar a 10 milhões, se inscreve e deixa o like, é uma ordem! Ah, muito obrigado você que fez isso, deixou o like e se inscreveu, você que não deixou o like, você tem que fazer isso! Muito obrigado pela mensagem, Bob Esponja, só que agora eu tenho que voltar pra minha querida caverna, né, aqui pelo menos o mundo volta a fazer um pouco de sentido, né, pelo menos aqui volta a fazer um pouco de sentido, deixa eu fazer uma picareta, olha, parece até o mundo normal olhando assim, parece que eu tô realmente descendo em uma caverna normal, só que não é, não é. Ó, já consegui pedra suficiente pra fazer uma fornalha, fiz e eu achei também, ah, eu achei ferro já, isso é ótimo, o problema é que o dia tá anoitecendo, né, o dia está anoitecendo, eu vou precisar agora, é buscar madeira, eu preciso testar algo arriscado, pessoal, eu vou arriscar minha vida porque eu preciso de madeira pra conseguir carvão vegetal, pelo menos, porque eu não tô conseguindo enxergar nada quando eu desço na caverna, quando eu vou descer aqui, olha só, fica tudo escuro, então eu vou precisar de carvão vegetal pra fazer tochas, né, Só que pra isso, vou começar a arriscar um pouquinho a minha vida, primeiro deixa eu colocar um bloco de terra aqui, né, pra eu pegar a madeira dessa árvore, opa, ótimo, é, o problema é que vai ter madeira caindo lá embaixo, né, vai, vai acontecer isso, não cai por favor, ah, consegui pegar, essa aqui vai ser difícil, eu vou usar a minha madeira pra descer aqui, pronto, e agora vamos pegar dessa árvore, tá ótimo, consegui bastante madeira, até eu tenho cinco aqui, vamos agora fazer carvão vegetal direto, deixa eu colocar pra, não, não era isso, isso, Agora coloquei pra assar, e vou também fazer uma picareta de pedra, só que o meu objetivo principal nessa sobrevivência, por enquanto, que é o meu primeiro objetivo, né, é descer aqui embaixo até a água, porque ali, ó, se vocês olharem, tem uma parte que tem água, eu só não sei como que essa água consegue ficar parada reta, né, como que ela não escorre, eu não faço ideia, mas eu quero chegar ali, o meu objetivo vai ser esse, Pra isso, antes, vamos pegar pelo menos aqui um pouco de pedra, e fazer já uma ferramenta, alguma coisa, seja picareta de ferro, algo do tipo, já deixa eu até fazer aqui a primeira tocha, e eu já vou começar iluminando esse lugar, tem alguma passagem por aqui? Parece que não, parece que não, vamos só buscar então o meu ferro, espero que seja mais de um, ó, dois, três, quatro, acho que tem cinco aqui, seis, seis ferros, eu não acredito em mais? Não, aí também eu já tava feliz demais, mas eu consegui bastante coisa, seis ferros é muito bom, já aproveitei deixando o ferro aqui pra assar, e eu coletei diversos pedregulhos, pra poder começar a minha exploração, a minha tentativa de chegar até a água, será que não vale também eu subir? Olha pra parte de cima, deixa eu fazer um teste aqui, rápido, aproveitar aqui a folha da árvore, deixa eu puxar aqui, deixa eu entender agora melhor a minha situação atual, eu tô exatamente na metade do mundo, Esse é o mundo que eu tô enxergando ali, tem uma boa frente, aqui também, atrás, e olhando pra baixo, tem a água que eu quero tanto chegar, e aqui pra frente, tem o nosso querido amigo, e ali tem uma caverna, hum, primeiro eu vou chegar na água, e depois eu vou até aquela caverna, deve ter algo de especial naquele lugar, vamos tentar descer na água, que é meu objetivo principal, antes, né, vamos fazer as ferramentas, Aê, já fiz tudo que eu preciso, até mesmo inchada, pra começar a plantação de cenoura, o único problema é que agora sim, a situação ficou difícil, começou a anoitecer, e agora, como que eu vou fazer a plantação aqui também, né, como que eu faço pra arar terra? Não tem como arar terra, não é possível, eu tô tentando, eu juro, pessoal, olha só, eu tô tentando usar a enxada, mas não dá pra arar terra, não dá, ah, consegui aqui, ah, entendi, dá pra arar realmente só terra, a grama mesmo não dá, tá, então eu vou começar a plantação, o problema é que é melhor eu plantar onde tem a água, né? Ah, eu vou ter que descer pra aquela parte, eu vou ter que descer pra área onde tem água, o problema é que de noite vai ser muito difícil, eu quero saber também como é que vai ser, será que vai nascer monstro aqui, eu não tinha pensado nisso, se nascer monstro, eu não sei como que eu vou aguentar aqui sobreviver, porque vai ser muito difícil, deixa eu ir me aproximando realmente da água, e depois eu penso numa situação dessa, né, vamos tentar se aproximar quebrando aqui com a minha pá, eu tenho que lembrar que o que eu tô quebrando aqui, pera, não, meus itens, Ah, não, boa parte já era, eu acho, eu não acredito nisso, eu vou precisar chegar lá urgente, vai ter que ser com terra, eu ia usar pedregulho, mas, ah, não, 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 sério, eu esqueci, eu esqueci que eu tô no mundo inverso, que situação, ah, não, agora já era, meu, nossa, eu não sei como que eu vou fazer, deixa eu quebrar aqui, eu acho que não vou conseguir recuperar a maioria, perdi ferro, perdi tanta coisa que confunde demais isso aqui, isso aqui confunde muito, ó, deixa eu colocar aqui terra, coloca aqui, eu vou tentar chegar lá, pessoal, vamos tentar chegar onde eu morri, tô me aproximando, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo da onde eu fui eliminado, é sério, eu nunca fiquei tão triste assim, por morrer no Minecraft, eu fiquei realmente muito triste, meu, eu tô com vontade de desistir até, tão rápido assim, eu mal sobrevivi, mas eu já tô com vontade de desistir, desistir, eu tô aqui, calma, foi aqui que eu morri? Foi onde? Foi mais pra cima? Cadê os meus itens? Onde é que eu fui eliminado? Será que mais pra baixo? Eu não sei, eu tô tentando achar, eu acho que não sobrou nada, né, será que não sobrou item nenhum? Ah, eu acho que não sobrou, hein, onde que eu fui eliminado? Eu vou tentar descer aqui, ó, com calma, eu não sei pra onde eu fui mesmo, pra onde eu fui, eu perdi tudo, eu consegui perder todos os itens, ah, mas que ótimo, é sério, eu não tô vendo lugar nenhum, agora eu vou também me jogar até, pra ver se não tem nenhuma área com os meus itens, ó, tô de novo aqui, eu vou me jogar direto, eu não tô vendo item nenhum dropado, mudança de planos então, mudança de planos total, eu tinha me empenhado tanto em conseguir o meu objetivo de chegar na água, mas nessa terrível jornada, perdi tudo, todos os meus itens se foram, não sobrou nenhum, mas eu não poderia desistir tão facilmente, eu não poderia aceitar a derrota, então eu tive uma grande ideia. Infelizmente eu não tive sorte, eu realmente quebrei a cara, meu objetivo tava tão próximo que era chegar na água e eu fui eliminado, não acredito que isso aconteceu de novo! Eu depois de ter sofrido tanto, sofri novamente caindo, eu não tive noção de onde eu estava quebrando e infelizmente fui parar no meio do nada. Agora novamente busco outro objetivo, agora vai ser o de chegar até a caverna de verdade, sem ser eliminado! E é esse o meu grande objetivo. Agora não é possível, agora tem que dar certo, meu! Eu tô com meus blocos aqui, eu tava quebrando e infelizmente eu caí, mas agora eu vou aproveitar e eu vou chegar também, pessoal, no meu objetivo de antes. Meu objetivo de antes que era chegar até a água e eu vou chegar até a água pra descobrir o que tem lá e eu vou também pra caverna, que é o meu principal objetivo. Mas agora, já que eu peguei terra que nem louco, eu vou chegar até a água pra descobrir o que tinha nela. E ela tá bem aqui embaixo, ela tá bem aqui embaixo, a água. Tá um pouco difícil porque tá escuro, mas ela tá aqui embaixo. Ah, eu vou descer, eu vou descer, eu acho que eu vou... eu não sei, será que eu já solto aqui e caio? Eu caí! Eu tô na água! Olha só, eu consigo nadar aqui nela! Como que funciona essa água, meu? Que loucura é essa? Eu não tô entendendo nada! Ela funciona de uma forma totalmente bizarra porque ela tá parada. Eu vou tentar quebrar blocos e fazer essa água escorrer. Mas o mundo, ele não tá errado. Na verdade, quem tá errado sou eu. Mas eu consegui! A água tá escorrendo! Essa foi a melhor ideia! Porque assim, se eu cair, eu tenho esperança. Eu posso pegar a água e aí eu subo de volta. Essa foi a melhor ideia que eu pude ter. Ó, já tô soltando diversas fontes e essas fontes vão me ajudar até a poder explorar melhor o mundo. Porque eu posso grudar na água e voltar. Isso aqui foi realmente a melhor ideia. Agora eu acho que eu já tô pronto pra explorar a caverna. Agora já tô coletando todas as pedras. A melhor descoberta de todas foi descobrir que a água pode escorrer. O dia agora já amanheceu. Eu voltei a meu objetivo de buscar a caverna. Eu nem acredito! Eu voltei até a pegar madeira. Eu já tava desistindo de tudo. Mas agora eu tenho esperança. Tô pegando então o máximo de pedregulho possível pra poder conseguir subir até a caverna da parte de cima. E também já vou fazer outras ferramentas que forem necessárias. Deixa eu ver, ó. Já tô com 51 pedras. Vou fazer de novo. Nossa, de novo. O machado. Agora eu vou fazer também uma espada. E eu perdi! Agora que eu lembrei, eu perdi minha cenoura! Eu perdi a cenoura que eu tinha conseguido com dinheiro, meu. Eu vacilei demais, mas agora bora subir. Deixa eu só pegar minha mesa de trabalho. A mesa de trabalho fica ao contrário também quando eu coloco, né? Nada nesse mundo aqui quer funcionar do jeito certo. Deixa eu só agora subir por essa parte que tem essa árvore me atrapalhando. Não tem problema. Qualquer coisa eu quebro. Mas vai ter mais. É melhor eu puxar mais pra cá. É um pouco perigoso, mas eu tô subindo. Agora dá só uma olhada nessa visão. Eu tô subindo e o mundo tá... Parece que descendo. Isso não... Não sei, não faz muito sentido porque o mundo tá inverso. Ai, ai, ali tinha carvão, olha só. Mas eu vou pra aquela caverna ali. Eu vou pra caverna que eu falei. Só antes, deixa eu fazer aqui uma pequena ponte. Pra poder me aproximar de volta que tá acabando meus blocos. Meu pedregulho tá acabando. Obrigado, árvore, por me ajudar. Eu vou ter que, acho que, parar nessa caverna pra pegar pedra. E eu já aproveito e pego esse carvão também, então. Já vai ser ótimo. Eu não acredito, pessoal. Mas eu tava quebrando aqui pedra de boa e eu escutei aranha. Até no mundo inverso eu acho que existem animais. Eu não tô acreditando nisso. Eu não sei se ela tá aqui perto, dentro de alguma caverna. Ou mesmo dá pra ouvir já da outra caverna, lá da parte de cima. Mas eu ouvi barulho de aranha. É complicado. Pelo menos, ó, eu já tô com muito pedregulho. Eu vou pegar só um pouco mais pra eu poder subir com segurança e não ter que voltar aqui. Peraí, acabei de receber um aviso. Olha, acho que já tá bom até de pedregulho. Eu não acredito. De novo, o cara apareceu. Ele tá vindo, ele tá chegando. Olha só. É o Félix que vai me ajudar. Vem. Vem, rapaz. Vem, você precisa me vender algum item que presta. Vem logo. Vem, ele tá se aproximando. Eu não acredito e eu vou subir, hein. Olha ali as duas cavernas que eu posso chegar. Mas ele tá chegando. Me ajuda aqui, eu preciso da sua ajuda. Me dá esse veículo. Olha. Eu não acredito nisso. Ele não vai me ajudar em nada. Eu posso vender coisas pra ele. Pelo menos, olha só. Eu posso, pelo que parece, vender aqui pra ele. Muda. Carvão. Vou vender carvão pra ganhar dinheiro. Tô vendendo meus carvões. E agora, o que mais que eu posso vender aqui? É, não tem nada que presta aqui. Você pode me... Agora, vender uma coisa. Você pode me vender. Olha, eu posso comprar até mobs. É muito caro. Não dá. Não tem nada aqui que eu possa comprar, eu acho. Eu não tenho dinheiro... Ah, eu tenho dinheiro pra comprar uma batata só. Agora, me dá. Me dá esse veículo. Eu acho que não vai adiantar eu tentar bater nele, né? Eu só vou acabar caindo. Vamos subir mesmo e vamos embora. Aqui, olha só. Já tô vendo uma das cavernas. Será que essa é a caverna que eu tava olhando e falando que era a que eu tava querendo chegar? Ou era a de cima? Ah, tanto faz. As duas estão aqui, né? Então vamos se aproximar. Eu vou me aproximar primeiro dessa caverna. Tem água! Ótimo! Essa vai ser a melhor de todas. Não importa. Ela tem água, então vai me ajudar. Deixa eu só cair certo. E agora, vamos começar a quebrar pra essa água se espalhar. E me ajudar aqui nesse mundo, porque tá difícil a situação, hein? Opa! Calma aí que eu tô com um problema aqui, né? Com licença, grama. Deixa essa água escorrer bem, porque ela vai me salvar ainda nesse vídeo. Eu tenho certeza. Tá feita a passagem da água. Já começou a escorrer. E agora, bora subir pra outra... Caverna. Eu comecei a colocar bloco totalmente errado. Não sei como. Mas agora é a outra caverna. Chegou o grande momento. Eu tô me aproximando. Mas essa caverna fica também mó longe, meu. Olha pra isso. Vou ter que gastar minha terra, minhas madeiras. E ainda acho que não vai dar. Chegando, chegando. Aí, cheguei. É essa caverna. É ela ou era de cima? Eu acho que não era essa aqui, não. Eu acho que não era essa que eu tava pensando em ir. Ah, e aqui não tem nada também. Eu quebrei a cara de novo. Agora eu tenho que conseguir subir. Não é possível. Eu peguei um pouquinho mais de bloco. Tem que dar. Eu não acredito. Naquela caverna deve ter algum segredo especial. Porque eu arrisquei demais a minha vida hoje. E eu não consegui até agora nada de importante. Eu tô fazendo o caminho pra caverna, certo? Eu não tô fazendo o caminho pra caverna, certo? Ela tá aqui na minha frente. Agora eu vou fazer parkour. Pra chegar nela. Porque eu não tenho bloco. Tá aqui. Cheguei. Eu cheguei, pessoal. Aqui tem alguma coisa de importante? Alguma coisa que possa me ajudar? Tá tudo escuro, meu. Vai ser impossível explorar essa caverna. Não consigo ver nada. Eu vou precisar de madeira ainda. O pior é que eu torrei as minhas madeiras. Eu vou ter que agarrar nessa água pra poder pegar. E descer aqui pra pegar madeira nessa árvore. Vamos com cuidado. Vamos com cuidado. Mas eu volto lá rapidamente. Eu volto lá rapidamente. Deixa eu pegar madeira. Peguei. E eu vou ter que subir pela água. Eu peguei a madeira pra fazer o carvão vegetal. Vamos direto subir. Já retornei. Agora eu já tenho o suficiente aqui. Pra poder fazer uma fornalha. E eu vou fazer carvão vegetal. Peraí, pessoal. Olha o que eu percebi. Eu não sou nem um pouco inteligente. Eu tava fazendo carvão vegetal. E eu percebi que eu tava do lado do carvão esse tempo todo. O que que eu tô fazendo da minha vida? Eu não acredito. É sério. A minha mente explodiu. Eu tava de boa aqui pegando pedra pra poder voltar a subir. E eu percebi que tinha carvão. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Eu fiquei louco. Simplesmente eu não percebi que tinha carvão na minha frente. E eu fazendo carvão vegetal, gastando a madeira. Foi tão difícil de conseguir. Eu vou ter que agora subir de novo, meu. Olha a dificuldade. Não, é sério. Eu mereço algum prêmio naquela caverna. Vai ter alguma coisa lá. Vai ter que ter alguma coisa. Deixa eu fazer até tocha. Sério. Vamos pra lá. Chegou o grande momento, hein, pessoal. Eu tenho terra mais que o suficiente pra chegar nesse lugar. Tamo se aproximando. Tamo se aproximando. Aqui tá minha torre de pedregulho. Minha torre agora é de madeira e eu vou correr pra lá. Vamos descobrir o segredo. E até que enfim. Até que enfim o segredo. Tem um segredo aqui na parte de cima. Tá, pera aí. Eu acho que aqui não tem segredo, não. Deixa eu dar uma olhada. Calma aí. Deixa eu ver. Não, aqui não tem nada. Tá, mas há certeza que na parte de baixo alguma coisa me aguarda. Porque não é possível. Olha, tem ferro. Tá, tem uma continuação aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vamos seguir com calma, porque pode ter monstro. Só tinha ferro, só. Só tinha ferro e carvão. Realmente, eu arrisquei a minha vida. Morri várias vezes aqui para encontrar ferro e carvão, né? Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Obrigado.